E ela, a fera de pele macia, Marjorie Estiano. Uma faca no brilho dos olhos Tem uma louca dentro de mim Sei que eu sou bonita e gostosa Sei que você me olha e me quer Sou uma fera de pele macia Cuidado, garoto, eu sou perigosa Posso te dar um pouco de fogo Eu posso prender você, meu escado Eu faço você feliz, sem medo Vou fazer você ficar louco Muito louco, muito louco Dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim De mim Eu sei que eu sou bonita e gostosa Sei que você me olha e me quer Sou uma fera de pele macia Cuidado, garoto, eu sou perigosa Posso te dar um pouco de fogo Eu posso prender você, meu escado Eu faço você feliz, sem medo Vou fazer você ficar louco Muito louco, muito louco Dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim Ah, de mim De mim Eu posso te dar um pouco de fogo Eu posso prender você, meu escado É você, é um esgabo Faço você feliz Sem medo Vou fazer você ficar louco Muito louco Muito, muito louco Dentro de mim Dentro de mim Dentro Dentro de mim Dentro de mim Amanhece Preciso ir Meu caminho é sem volta E sem ninguém Eu vou pra onde a estrada levar Cantador Só sei cantar Eu canto a dor Canto a vida e a morte Canto amor Ai, eu canto a dor Canto a vida e a morte Canto amor Cantador não escolhe Se eu cantar Canto ao mundo que vê E pro mundo que vi Meu cantador Mas é forte Pra espantar a morte Pra todos ouvirem Minha voz Mesmo longe De que servem meu canto e eu Sem meu peito Há um amor Que não morreu Ah, se eu soubesse ao menos chorar Cantador Só sei cantar Ai, eu canto a dor De uma vida perdida Sem amor Ai, eu canto a dor De uma vida perdida Sem amor Amanhece e preciso ir Meu caminho é sem volta E sem ninguém Eu vou pra onde a estrada levar Cantador Só sei cantar Ai, eu canto a dor Canto a vida e a morte Canto amor Ai, eu canto a dor Canto a vida e a morte Canto amor Ai, eu canto a dor Canto a vida e a morte Canto a dor Canto a vida e a morte 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 Quem sabe assim Você vai aprender Que amar Não é brincar de amor E sofrer Faz parte do querer Mais uma vez Você só quis amar A você E agora compreende Porque Amar é perigoso Demais A vida ensina Que não se aprende a viver Se não vem vendo Entre o não e o sim Agora chora E a quem querias não te ama E foi embora Teca suas lágrimas E olha pra mim Me diz o que é que eu posso dizer É noite em nossa vida real Um sonho que não teve Quem sabe assim Você vai aprender Amar não é brincar de amor E sofrer Faz parte do querer Mais uma vez Você só quis amar Você só quis amar A você Agora compreende Por quê Amar é perigoso Demais Amar é perigoso E aí E aí E aí Garota, eu vou pra Califórnia Viver a vida sobre as ondas Vou ser artista de cinema O meu destino é ser e estar O vento beija meus cabelos As ondas lambem minhas pernas O sol abraça o meu corpo Meu coração não tá feliz Eu dou a volta, pulo o muro Mergulho no escuro Sarto de banda Na Califórnia é diferente, irmão É muito mais do que um sonho Minha vida passa lentamente E a gente vai tão de repente Tão de repente que não sente Saudades do que já passou Eu dou a volta, pulo o muro Mergulho no escuro Sarto de banda Na minha vida ninguém manda, não Eu vou além desse sonho Garota, eu vou Pra Califórnia Viver a vida sobre as ondas Vou ser artista de cinema O meu destino é ser e estar Ainda não é ser e estar Abertura Caia na gandá Entre nossa festa E leve com você Seus sonhos mais loucos Eu quero ver seu corpo Lindo, leve e solto A gente às vezes sente só frio dançar Sem querer dançar Na nossa festa vale tudo Vale ser alguém como eu Como você Como você Dança bem, dança mal Dança sem parar Dança bem, dança até Sem saber dançar Dança bem, dança mal, dança sem parar Dança bem, dança até Sem saber dançar Abra suas asas Solte suas feras Caia na gandá Entre nossa festa E leve com você Seu sonho mais louco Eu quero ver seu corpo Lindo, leve e solto Oh A gente às vezes sente Sofre dançar Sem querer dançar Na nossa festa Vale tudo Vale ser alguém como eu Como você Dança bem, dança Dança bem, dança mal Dança sem parar Dança bem, dança até Sem saber dançar Eu disse... Dança bem, dança mal, dança sem parar Dance bem, dança até Sem saber dançar Dance bem, dança mal, dança sem parar Dance bem, dança até Sem saber dançar Dance bem, dança mal, dança sem parar Êêêêêêê E aíêêêê Obrigado.